Olá, Twitch, pessoal que tá vendo a reprise do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Nuzlocke de Pokémon HeartGold. Esse aqui é o VOD completo, onde você vai ver tudo o que eu fiz durante essa transmissão, depois vai ser cortado em vídeos menores, der certo. Vamos lá, como é de praxe, eu também coloco uma live no TikTok, pra chamar o pessoal pra vir pra live aqui na Twitch. Tava fazendo no YouTube, mas não tava dando muito certo. Aqui na Twitch é um pouquinho mais leve pro meu computador. O porquê que isso acontece, eu não sei, não faço a mínima ideia. Mas vamos lá, deixa eu setar tudo aqui. Vou flipar aqui a câmera. Beleza. As informações é isso mesmo. Então vamos lá. Vamos de go live. Prontinho. Vamos começar. Esse joguinho maravilhoso de meu Deus, onde uma coisa que eu passo muito é raiva. Ah, eu parei aqui na parte do Suicune, né? Opa, não, pera. Eu parei em outro lugar. Deixa eu fazer o Save aqui e Resetar. Já passei daquela parte ali já. Pronto. 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 Agora sim. Aí, agora sim. Com as sete insígnias. Tudo bonitinho. Eu preciso ir na Claire. Pra eu ir na Claire, eu tenho algumas coisas de missão pra poder fazer. Então, eu vou guardar alguns pokémons aqui e vou fazer umas trocas. No level cap é 41. Então, quem que eu vou fazer aqui? Aqui na minha pare eu vou guardar o gado. Não, o gado eu vou precisar dele por causa de Strength e Surf. Não. Deixa eu guardar o gado. Vou guardar o Thor. Magdalena. Vou voltar o Eevee pro time. E eu vou colocar o Apeon. O Apeon vai ser... Meu... Não vai ser o gado. Vai ser o meu... Vou deixar o Gairos aqui bonitinho. Eu tenho dois pokémons pra evoluir. Que é esse e o Eevee. Beleza. Esse aqui vai ser o time que eu vou com ele pra equipe Rocket. Não sei se eu vou precisar de algum... HM Slave. Então, vai ser... Esse aqui. Ah, não. Tem que pôr uma passaralha aqui. Opa, Squirtle. Bem-vindo à live. Pessoal do TikTok, seja bem-vindo aí, meus jovens. A live tá mais bonita na Twitch. Mas dá pra ver no TikTok também, tranquilo. Eu vou voar lá pra Goldenrod. E de lá eu guardo os meninos. Goldenrod. Meu filho é apaixonado por esse pokémon. Não tem dinheiro pra comprar pra eles esse pokémon. Ô, Cleibson. Então, assim... Dá uma pesquisadinha depois sobre emulação. Né? Umas coisas assim. Que você vai descobrir um mundo novo na internet. Que talvez você vai gostar muito. Ah, o Hunter vai ser importante. Então, vamos lá. Quem que eu tirei aqui? Taurus, tchau. Star, tchau. MrBeast ficou. O MrBeast ficou. O MrBeast ficou. O Magdalena ficou. O Gairadus eu tirei. Deixa eu tirar ele aqui. Tchau, Stario. Tchau, Gairadus. Quem voltou foi... Esse... 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 Quem mais voltou foi o Ghastly. O meu layout ali na Twitch tá bonitinho. Meu objetivo aqui vai ser evoluir o Eevee e vai ser evoluir o Golbat. Não vou conseguir evoluir o Hunter. Porque eu não vou conseguir fazer aquele esqueminha de troca. Agora eu vou lá na rádio. Tá bom. Agora eu vou lá na rádio. Vamos entrar. Aqui na rádio... Tem um monte de grunt. Tá bom. Fala, Álvaro. Ô, meu jovem, então. A aula é principal, né? Desliga a live aí e vai pra aula, meu jovem. Depois você assiste a reprise e tamo junto. Ah, não. Beleza. Aí sim. Tem que ir lá vestir a roupinha de Rocket. Ah, tá. Tranquilo, Álvaro. Valeu por ter aparecido, mas a aula vem em primeiro lugar, meu jovem. Tem que ir lá vestir a roupinha de Rocket. Fica a roupinha aqui. Eu tenho que lembrar de fazer mais emoji. Pronto. Virei Rocket. Deixa eu ver o que que tem aqui embaixo. Não dá pra entrar. Não dá pra entrar. Vão bora. Então, peraí, que agora eu vou anotar essa luta com o rival que eu esqueci completamente de ver. Ah, é o Rocket. Ah, não. É o Rocket normal. Aí tem um Hatgate. Vou mandar um send de ataque. Tá, beleza. Aqui vai diminuir minha velocidade. Massa. Agora eu vou trocar. Pra Magdalena. Ainda bem que eu não troquei pro Hunter. Tá, beleza. Tá, beleza. Outro Hatgate. Vai, Suárez. Ó, tu malaca aparecendo aí, ó. Não, é a Nukamaka. Nossa. Boiei. Out. 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 Ah, ufa. Eu amo aquele item Shell Bell. Que recupera um pouquinho de HP quando você dá ataque. Mais um nível aqui pro Soárez. Beleza, já vamos entrar aqui então. O que é que a mamãe vai dizer. Tá mandando altos presentinhos pra mim lá na lojinha. Depois eu vou buscar. Fala, Bilu de Manga. Ó, o Eevee de volta ao time aí. Até o final dessa live esse Eevee evolui. Não foi na safari ainda não. A Magdalena... Aqui não vai mostrar onde que eu peguei ela, não. Não fui ainda não. Olha que desonesto. Me deu um pursuit. Toma um Tox Spikes aqui. Out. Toma um Ripple. Ah, eu peguei numa rota aleatória aí. Depois eu vou ver qual foi a rota que eu peguei. Tanto que eu usei ele ontem pra derrubar o ginásio do... De gelo. O Soares é outro que eu preciso evoluir por amizade, né? Ó, recupero um pouquinho aqui. Isso, Soares. Toma um. Luizito Soares aqui é reifício, é louco? Olha que desonesto. Uia! Ah, ele deve ter Guts. Eita. Que desonesto. Ratatá com Guts é bruto demais. Fala, Caio. Opa, Pokémonzinho, enquanto eu faço três provas. Eita, você tá fazendo prova na faculdade? Eu estou na live há dezessete minutos. O Yves voltou, filho. Tá aqui... É difícil, hein, Caio. Os girafales vêm aqui. Eu vou dar uma quick call lá pra alguém. No sentido de pôr robótica na natureza sem machucar a natureza. Como assim? Que doideira, Caio. Ah, bota fé. Automação é treta. Ah, esse mini-mise me regaça. Ah, deu. Boa, 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 boa. O girafales não é um pokémon ruim. Nunca tinha usado ele pra nada. Não é um tipo psíquico que é imune em ataque fantasma? Ah, que legal. Tirou, desabilitou o Saibin. Então, toma. E ainda tem stab tipo normal? Toma aí. Vai tirando a girafinha. A situação não é que eu tô conseguindo acabar com os rockets. Ai, eu tô batendo neles aqui de bobeira. Eu pulo um ou outro. Ai, que cocô. Magnamite é treta. Eu uso o Candy de Arceus. E aí, eu uso o Cri de Arceus. Ah, esse Sonic Boom sempre vai tirar o mesmo tanto de HP. Boa, Álvaro. Toma Spark. Não. Não consegui nem um pouco, idiotou. A região onde eu estou só tem Pokémon de canto, isso que me deixa triste. Mas, eu já vi que os randomizers desse jogo, eles são sensacionais. Jogar random isso aqui, você tem Pokémon até da quarta geração. Inclusive é uma coisa que eu devo fazer depois, jogar o HeartGold, SoulSilver, tudo no random, fi. Olha, que desonesto, ele não caiu para o Shadow Ball. Deixa eu mandar um Furio aqui. Super Potion. Super Potion. Essa live vai durar por volta de umas uma hora e meia, duas no máximo. Wheezing tem Explosion. Senhora. Out. Ah, meu Deus. Eu tenho medo desses Pokémon com Explosão, Self-Destruct. Eita! Eita! Eita, eita, eita! Olha, James Bond, por que o nome dele é James Bond? Porque ele é um espion Não, não é nível 25 que ele evolui Ele evolui por amizade E como ele é meu amigo durante o dia Ele evoluiu por isso Muito bom Muito bom Já posso tirar esse item dele Ai que bonitinho Que bonito meu espion Meu espion Vou tirar o item dele E vou dar pro Soares Porque agora eu quero um Crowbut Crowbut Soothe Bell Os girafales Choice Expect Vai travar ele com Uma coisa só Deixa eu ver uma coisa aqui Quem tem mais ataque especial Especial, né? Não, aqui ó O ataque especial dele é 73 E eu posso prender ele com Thundershock Porque o ataque rápido O ataque normal dele é fraco O ataque especial dele é bom Beleza E Magnet Bomb Tá, é físico Ai que droga Tá, eu vou dar Pra girafales Qual que é o item que ele tá segurando? Uma Berry Veio junto com ele Vou dar Silk Scarf Beleza Beleza Pro James Bond Eu vou dar Shell Bell A gente tá tudo pra ter a Pokédex boa Mas só tem que ter Pokémon É muito pouco Exatamente A senhora O que a senhora tem de ataque? Shadow Ball Então vai ser a senhora Que vai pegar o Choice Specs Item Dá Vai ficar com o Choice Specs Beleza Mavelution favorita? Cara Eu fico muito entre o Ambrian e o Espion Gosto muito do Joe Tem um Não sei se eu tenho uma Especificamente assim Sabe? Agora falta o James Bond Aprender um ataque psíquico Né? Eu tenho algum TM psíquico aqui Bullet Seed I don't have Focus Punch Hail Dig Shadow Ball Attract Thief Snatch Drain Punch Embarco Playback Shadow Claw Nossa Shadow Claw Ia ser sinistro Em 70 Cara O Macargo Ele é muito fraco Pra água Né? Tirando isso Vou deixar Dar esse Shadow Claw Depois Meu Gloom Tá guardado Deixa eu mudar O Sprite Aqui do Eve Pro Espeon Pro Espeon Aí Deu Agora é hora de fazer o Soares evoluir Soares fica felizão Peculiar Spoon Peculiar Spoon É sempre uma Coisinha Fashion Vamos lá Vamos lá Soares Gol 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 Bat Não vai aqui mesmo Toma um Wing Attack Sub� Subro Seguiu Ai Ai Magdalena Vai entrar Pra bater Tome Grimer Vamos de girafales Uma saibinha Eu tenho um pokémon de planta, eu acho que ganha essa na pokémon inseto, eu tenho que ver se eu tenho essa, eu vou ter que procurar essa sandstone, um jeito de ganhar ela. Ah, Mr. Beast. Xablau. 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 Ores, vamos voltar para o Soares. Fala, Álvaro. Da para usar o Raichu na Liga Great, o Raichu é muito bom. Hum, vou procurar Miniluke. Eu tenho que pegar essa coisa, se eu pegar um Sunkern, por exemplo, para virar aquele girassolzinho, eu tenho que... Opa, já? Mas já? Uai, uai. Agora, fi? Espera aí, rapidão. Deixa eu pôr o Golbat aqui, uso o Crowbat, né? Ok. 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 Espera aí. Cadê o Crowbat? Cadê o Crowbat? Achei. Miniluke? Miniluke? Eu não quero, não. Pronto. Pronto. Vou tirar o James Bond na frente. Vou tirar o item. O James Bond também não merece esse item. O James Bond também não merece esse item. O Soares vai pegar esse item. O Michelle Bell. Beleza. Vou colocar uns doces raros de Arceus aqui para trabalhar. Não, não preciso de Revive. Talvez eu deixe a Double Ball para esse... Para o James Bond, hein? Swift. Swift nunca erra. E é especial. Tchau, Tecl. Pena que ele vira Magnesone depois que eu passar da Elite 4. Não está ótimo aqui. Vamos enfrentar esse cientista aqui. Tome. 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 Cone. Tome. Tome. porra é essa nossa ele virou o grass type rai horn shine velho só eu só tive um rai horn shine pra você ter idéia converteu e agora virou ghost massa tomo bait aí o soares dá aquela recuperadinha ainda flincha o cara tome e o s me seguindo é muito legal velho deixou quem vai me seguir agora vai ser o girafales ai que bonitinho petrel ai que que o petrel tem no time então petrel tá cheio de bicho com self destruct eu vou arriscar ainda bem que eu coloquei a girafinha na frente como é que tá a defesa defesa dela é 45 girafales eu acredito deu ainda ganhou um nivelzinho aqui maroto double hit double hit que que é isso nem quero não eu tenho dois psicos no time mas por enquanto o espion não tem nenhum ataque psico então ele tá muito tá um pouco inútil agora o airpoint a guardado Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Basement key. Vou ter que ir lá no porão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tava fazendo nozlocs, já tinha perdido twelves e tudo já. Twelves era meio... Monferno. Ratatá. Vamos lá. Vou dar o MrBeast. Ai que soninho. Não vou dar Guts pra eles, toma Waterpulse. Empolgue? Empolion? Não. Eu não peguei o Empolion não. Eu peguei o Chinchá. Empolion é da hora. Empolio é muito bom. Mas quando eu joguei pela primeira vez Pokémon Diamond, eu não zerei com o Empolion. Não sei porque. Porque também eu já tinha o Gyarados no meu Tib. Aí eu fiquei com uma grande preguiça de farmar nível pro Empolion. Ele acabou ficando pra trás. Na primeira vez que eu zerei. Eu não tinha o Togekiss, porque quando eu joguei a primeira vez, eu tava com... Eu joguei o Diamante, né? O Diamond. Quando eu tava fazendo nozlocs, eu peguei o Togepi. E eu fui tentar farmar nível com ele, né? Eu usei Metronome. Aquele ataque que ele escolhe um aleatório. Ele acabou escolhendo o Self Destruct. Ele se destruiu. E eu perdi ele. Boa Álvaro. Boa aula, meu jovem. Não é aqui. Foi horrível. Olha essas menininhas ali. Elas são chatinhas. Aqui embaixo eu trouxe os pokémons certos, vai ter Ratatamaki, Magma, não, aqui tá suave. Eita, aí vai vir meu rival, e o rival é treta de ganhar. Ai, Deus. Pera aí, rapidão. A Frostless é daora, eu queria ter jogado com ela. A Frostless é daora. Olha, o Tik Tok me deu uma função nova aqui, deixa ver o que que é. Estranho, muito estranho. O Tik Tok tá doido. Roserade, Roserade eu usei já, eu usei pra zerar, Roserade é muito boa. E aí E aí Pronto. 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 no art eu penso em fazer nas loques dele também só que eu vou fazer de ai fu fu puta merda nossa megane o soares soares a única resposta que eu tenho tome eu não tenho poison fang ainda não eu tenho que aprender poison fang ok 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 E o Magnamite Quem eu tenho aqui pra pegar o Magnamite? Só a Madalena O Tik Tok eu fechei, tem um tempão Ah, não dá pra trocar Por causa da habilidade dele O Magnamite rise O Sonic Boom tira 20 de dano sempre Olha lá Olha aqui Nossa, horrível Olha aqui Olha aqui Gente, eu fai falar O que você fica? O que você fica aqui? Peter Fiz O que você fica Vai girar falhas. Pra mim o Luke não faz nada. Sneasel? Não tem ninguém aqui contra o Sneasel? Então vai ao MrBeast. Toma Waterpulse. Boa! Toma Waterpulse. Não! Não! Putz grila, véi. Então completamos dez pokémons que viraram saudade. Resiste. Nossa, ele deu dois críticos. Dois críticos um atrás do outro. Vai lá nem... É... MrBeast. O nosso MrBeast, ele era fundamental na minha estratégia. Ele era fundamental na minha estratégia contra a Claire, véi. Vamos ver. Meno um na equipe. Vamos ver. Eu amo quando dá esses bugs visual Ai mano, na moral Esses bugs visual assim me mata Pronto Vamos lá, Mr. Beast vai virar saudade Ah, uma delícia Tem 10 pokémons que viraram saudade Fala, Vito Não sei, cara O Gloom seria uma boa Deixa eu ver o que me espera aqui Não, vou precisar de pokémon Com ataque água Eu tenho dois psíquicos Mas um psíquico não tem ataque psíquico Não, tô pensando em voltar com a Stary A Stary evolui pra mais um pokémon psíquico Vamos de Higairados Vai ser a Sandy Júnior Eu nem sei onde que pega a varinha de pescar Não sei onde que pega a varinha de pescar Vamos salvar o jogo Vamos salvar o jogo Oóóóóóóóóóóóhó Ah, Mr. Beast era essencial pro meu time, viu? Meu Deus, tá muito calor, eu não tô aguentando. Credo. A hora que esse James Bond aprendeu um ataque psíquico, filho. Aí vocês vão ver que o bicho vai pegar. Aí eu vou ficar só mais um pouquinho na live. James Bond, porque ele é um espião. Um espião, entendeu? Horrível, mas... Era um trocadalho do carilho. Espeão, espião, James Bond, entendeu? 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 Ai, velho, eu vou ter que parar. Não aguento ficar sentado mais não. Credo. Uma hora e dez de live. Tá ótimo. Reprise vai pro YouTube daqui a pouco. Bilo de Manga, obrigado que você apareceu aí, velho. Salvou a live, cara. Mas o bom é que isso aqui depois vira vídeo. Vai sair o vídeo um dia. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vou tentar começar a editar a primeira live. A primeira live... Nossa, foi treta. Que eu tive que recomeçar tudo. Nossa, foi muito doido. Mas tá bom. Bilo de Manga, obrigado, cara. Tamo junto. Até a próxima. Eu devo entrar no TikTok depois que eu almoçar só pra jogar Pokémon Go com a galera. Fazer uns PVP e passar raiva. Deixa eu falar. Beijo pra vocês. Fui. Só não mostra os Poké que morreram. Senão vira depressão. Ai, velho. Dez Pokémon perdidos. É divertido isso, cara. Mas a gente fica triste, velho. Nos Locke deixa a gente triste. Que raiva. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.